Hoje, o mundo inteiro está na corrida pela vacina contra o coronavírus. Mas não foi sempre assim. Venham comigo para um passeio sobre a história da vacinação no Brasil e, de quebra, ainda conheçam mais sobre a história de Oswaldo Cruz com o romance de Moacir Sklier, Sonhos Tropicais. Vamos lá? Oi, queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia, onde a gente fala de livros e ambientação literária. Hoje, então, nós vamos fazer um passeio sobre a história da vacinação no Brasil e fique comigo para você chegar com a gente no ápice, no episódio mais conhecido do sanitarismo no Brasil, que foi a revolta da vacina protagonizada por Oswaldo Cruz e que o Moacir Sklier trouxe de forma muito interessante em um romance. Bom, essa questão de vacinação, de ter uma imunidade através do contato com uma forma branda da doença, é algo que já se conhece na humanidade desde um tempo, na Ásia, nos países árabes, mas não havia um controle, não havia uma aplicação científica disso. A vacina moderna só foi existir, só foi ser inventada no final, na segunda metade do século XVIII. Um inglês chamado Edward Jenner descobriu que as pessoas que ordenhavam a vaca tinham contato com uma forma similar da varíola, uma forma branda que dava nas vacas e essas pessoas acabavam ficando imunizadas contra a varíola por terem contato com essa forma da vaca. Então, para testar, ele foi usar um método que hoje em dia é totalmente inconcebível. Ele pegou uma criança, um garotinho de oito anos, ele infectou o menino com essa doença mais branda da vaca, chamada Colpox, dez dias depois a criança se recuperou, como era esperado, e aí ele infectou o menino com varíola para ver se funcionava. E graças a Deus ele estava certo, funcionou, senão a criança teria ficado toda estrupiada com a varíola. E eles começaram a aplicar, a difundir essa ideia, vários países adotaram e no Brasil não demorou muito para chegar. Foi o Marquês de Barbacena que trouxe a vacina para o Brasil em 1804 e o método, mais uma vez aí, a choca, porque ele levou seis crianças escravizadas na época de sua propriedade, acompanhadas de um médico em um navio para a Europa e lá eles se viram de cobaia, esse médico aprendeu o funcionamento da vacina que era o método chamado braço a braço. Você colocava a vacina em uma pessoa e aí ela desenvolveu os anticorpos e você retirava daquela pessoa o material para aplicar no braço da outra e assim mantendo a vacina viva para circular. Então ele trouxe, isso foi aplicado em várias pessoas e desde o início do século XIX, a vacina contra a varíola já era obrigatória no Brasil. Então o Oswaldo Cruz não inventou isso, só que não pegou, não tinha estrutura para isso, enfim, era aplicada a vacina e depois parava e voltava a doença, enfim. E a coisa continuou evoluindo ao longo do século XIX, dessa forma, e aos poucos a situação sanitária conforme a população foi aumentando, ela foi se degradando com outras doenças também que vinham ali. Em meados do século XIX teve uma grande epidemia de febre amarela, Dom Pedro II teve que fugir lá para Petrópolis e aí criou-se o que seria o embrião do que hoje é o Ministério da Saúde, uma central sanitária, só que não dava conta. Quanto mais a população aumentava, mais crítica ficava a situação. Quando chegamos no início do século XX, o governo de Rodrigues Alves quis realmente colocar o Brasil na modernidade. Então teve aquela questão urbana com o Bota Baixo, o Pereira Passos, mas também no projeto tinha a questão sanitária, porque isso já estava trazendo problemas econômicos, inclusive, para o Brasil. Porque os navios não vinham para cá, não queriam parar nesse lugar tétido, imundo, infectado, que era o Rio de Janeiro, e iam direto para Buenos Aires. Os imigrantes não queriam vir para cá, porque tinham medo, e a gente precisava dessa mão de obra, os escravos já não estavam mais disponíveis. Então, ele foi chamar quem? O Bambambam para ser o chefe do sanitarismo no Brasil, e foi quem? Oswaldo Cruz, né? Que era realmente um cara que estudou, pesquisador, conhecia tudo sobre micróbios, e morou em Paris, estudou no Instituto Pasteur, que até hoje a referência, naquela época, era o que tinha de mais sofisticado. E nesse livro, Moacir Esclia, através de um romance, ele conta aí toda a biografia do Oswaldo Cruz, e de uma forma muito divertida, porque ele é um médico, um médico pesquisador alcoólatra brasileiro, que ele, nos anos 90, conversa com Oswaldo Cruz em Alucinações, então o livro é todo na segunda pessoa. E tu, Oswaldo, tu fizeste, tu disseste, e por aí vai. E aí tem um americano que está fazendo uma tese sobre Oswaldo Cruz, e vem para o Brasil conversar com esse pesquisador, e a gente vai conhecendo até chegar nesse episódio aí, em que o Oswaldo Cruz foi realmente o chefe da parte sanitária, nomeado por Rodrigues Alves. E, bom, ele começou atacando a febre amarela, então ele descobriu, através de pesquisas, vendo experiências internacionais, que era o mosquito, ele viu o que aconteceu em Cuba, que eles estavam erradicando a febre amarela em Cuba, e as pessoas não acreditavam, não, o que o mosquito quer, não é nada disso, não tem pedra amarela, não tem mosquito, não sei o quê, mas foi lá, com as brigadas mata-mosquito, e a imprensa caçoava, chamava ele de mata-mosquito, mas ele conseguiu, no ano seguinte dessa operação do Oswaldo Cruz, a febre amarela diminuiu muito, muito, muito drasticamente. Depois ele atacou a peste bubônica, que veio da Europa, então ele falou, não, tem que exterminar os ratos, porque o vetor de contaminação está nos ratos e tal, pela pulga dos ratos, e aí, cara, um dos episódios que me faz mais perder a fé na humanidade, é que o Oswaldo Cruz, ele instituiu um pagamento pelos ratos, que a população trazia para mobilizar as pessoas a caçarem os ratos, e no Rio de Janeiro, os cariocas começaram a fazer criação de rato, para proliferar e vender para o governo, não é triste isso? Bom, depois, ele foi finalmente atacar a varíola, com a instituição da vacinação obrigatória, que já era obrigatória, mas que não se aplicava, então ele foi lá, fez uma pressão para Rodrigues Alves colocar a vacinação obrigatória, isso foi aprovado. Só que se, por um lado, Oswaldo Cruz era um gênio, no ponto de vista sanitário, ele realmente conhecia tudo, ele não teve essa visão de perceber que havia muitos interesses políticos em jogo, então ele conseguiu colocar contra ele vários setores da sociedade, as pessoas das classes populares que estavam sofrendo muita pressão com esse projeto de higienização, e que tinham que sair das suas casas, as pessoas que eram opositores do governo, as donas de casa que não queriam mostrar o braço para a vacina, os maridos que não queriam que as suas esposas mostrassem os braços, gente, mostrar o braço no início do século XX era, assim, um escândalo, então era contra a decência, então não houve, assim, uma previsão de que isso aconteceria, quis impor, não, tem que ser obrigatório, realmente ele estava certo, para erradicar a varíola tinha que ser, só que ele não previu que tinha que vir um convencimento da população, resultado, revolta da vacina, violentíssima, com motins, viravam bondes e botavam fogo e atacavam a polícia, teve que ter exército, no final, Oswaldo Cruz conseguiu contornar, ele conseguiu vencer a revolta da vacina, depois, mas teve que revogar, a vacina não foi mais obrigatória, e Oswaldo Cruz seguiu o curso dele, fundou ali o Castelo de Manguinhos, que hoje em dia é o Instituto Oswaldo Cruz, e no Brasil, aos poucos, foi mudando a mentalidade, a gente viu aí que teve a gripe espanhola, que causou um estrago muito grande, e no final da gripe espanhola, a gente viu isso no episódio também, que a população começou a mudar a mentalidade, as pessoas começaram elas mesmas a procurar a ciência, a procurar a vacina, e aos poucos, isso foi sendo incorporado, e o Carlos Chagas, que foi considerado o sucessor de Oswaldo Cruz, já era visto como uma autoridade, um herói, não tinha mais chacota, não tinha um respeito pela ciência, e hoje estamos aqui, mais uma vez, procurando uma solução pela ciência, na busca do coronavírus, agora pessoal, sem apoio da população não dá, aquela pessoa que não respeita o distanciamento, que usa máscara com o nariz de fora, que cola atrás de você na fila, essa pessoa aí realmente está com um comportamento que não é possível, né, e principalmente porque o pior, o que mais foi difícil para Oswaldo Cruz, foi a ignorância, tinham lendas de que como a vacina vinha da vaca, aliás, o nome vacina vem desse nome vaca, que as pessoas que tomassem a vacina, iam se transformar em vaca, iam ter cara de vaca, mas graças a Deus, né, isso era uma mentalidade que existia apenas no início do século XX, final do século XIX, né, hoje em dia, imagina se alguém vai dizer que você vai virar jacaré se toma vacina, isso não existe, né, então, claro, a gente tem que cobrar para que as vacinas sejam feitas de forma consciente, porque já houve casos em que não se tomaram os cuidados, tem que ver se é eficiente, se protege a população, se estão tomando todas as medidas para que isso seja feito de forma eficaz e com segurança, mas, gente, tem que acreditar na ciência, porque é só assim com essas lições, com essa evolução da ciência, com a responsabilidade que a gente vai sair dessa. E você, quais são as suas leituras? O que você tem aí de bagagem de livros sobre essa questão sanitária? Deixa aqui nos comentários para a gente, se inscreva no canal, não esqueça, e nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço, pessoal! Tchau, tchau!